Abertura 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 Palminhas, oh valeu, palminhas Agora, sexta é nossa, sexta é nossa, vamos hoje Ai, vamos à coina, rapaziada Vamos à toa, não escapa nada Ai, não escapa nada Vamos à coina, rapaziada Vamos à coina, venha um doce, venha um doce Perder a noite na estroina Para o que merece a pena E de vez em quando foi É um sítio encantador Oh, muitos estrogueiros Vão à coina, vão à coina Vão à coina, muitas vezes Tertinho, tertinho aí Vão palminhas Vá, 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 vá Tertinho Vá, terninho Já vai doce, doce, doce Brincar a noite na estroina Vá, não escapa nada E de vez em quando há coina Obrigado 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 Obrigado